Pode compensar a pesquisa de ontem, Ciro? Posso, mas não vou. Oi, pessoal. O Carrapato Estadão atravessou o Brasil e aterrissou aqui em Boa Vista, capital de Roraima. E é Roraima, não Roraima, eles me explicaram aqui. Para um evento de campanha que o Ciro Gomes vai ter no centro comercial do Caxambu, aqui no centro de Boa Vista. Acompanha aí. Ó, pessoal, enquanto o Ciro não chega, tem um pessoal aqui com bandeiras do PSL fazendo campanha para o candidato do partido ao governo aqui de Roraima. Mas é muito curioso perceber que o governador não está colocando o nome do Jair Bolsonaro na sua campanha. O Ciro Gomes está chegando. Vocês já se perguntaram de onde sai tanto Santinho, tanta bandeira? Aí, ó. Galera, antes de todo evento de campanha, a imprensa fica concentrada no lugar onde vai ser a coletiva de imprensa que o candidato vai oferecer antes de começar o evento. E a gente fica trocando algumas figurinhas por ali. Um jornalista local hoje, aqui em Boa Vista, falou pra mim que queria levar um tapa ou uma ovada do Ciro. Ele não levou nenhum nem outro, mas começou uma confusão. Olha só. Vou atirar isso daqui. Esse aqui é do Romero Jucá. Romero Jucá. Romero Jucá, tira ele. Isso acabou inflamando o Ciro Gomes, que atacou o Romero Jucá em várias ocasiões no evento de hoje. Romero Jucá. Eu estou falando de você, marginal Romero Jucá. Eu venho pra mediar esses conflitos e ver se ajuda a arrancar daqui uma das piores figuras da política brasileira, que é esse canalha que lidera todos os governos e que agora, como o bandido que é, fala mal do Michel Temer, pra parecer enganando o povo de Roraima, que é aquilo que ele não é senão um gangster. Ciro! Ciro! Ciro!